Estamos aqui com o senador Cristóvão Buarque. Senador, o senhor apoiará o governo Michel Temer? O governo Michel Temer é um governo provisório ainda. Falta julgar a vítima da presidente Dilma para saber se fica um governo permanente. O que ele mandar para cá que eu achar que ele for positivo, por exemplo, os ajustes das contas públicas, se não ferirem a educação, a saúde, eu votarei favoravelmente porque o Brasil precisa disso. A reforma da Previdência, precisamos fazer essa reforma. Se estiver dentro do que eu penso, votarei a favor. Por exemplo, não vou votar a favor de acabar o Ministério da Cultura nem acabar com o Ministério da Ciência e da Tecnologia. Perfeito. Muito obrigado, senador.